Em um quarto escuro, existe uma gaveta onde estão guardadas meias brancas e meias pretas. O Joãozinho precisa pegar um par da mesma cor, sem vê-las. Qual é o menor número de meias que ele deve pegar para ter certeza de que pegou um par da mesma cor? A resposta vai vir aí no final. Eu vou repetir. Dentro de uma gaveta há meias pretas e brancas, sem vê-las. Você precisa retirar o menor número possível de meias para ter, com certeza, um par da mesma cor. Então vamos à resposta. Se você pegar as duas primeiras e elas forem da mesma cor, o problema vai estar resolvido. Porém, você não vai ter certeza de que ambas são da mesma cor. Aí você precisa tirar uma terceira. Se você já tirou duas, uma é branca e a outra é preta, a terceira formará um par com qualquer uma das que já foram tiradas. Então a resposta é três meias. Tchau.